Eu vou apresentar para vocês como que nós podemos construir uma prova dentro do EducaSport. Já apresento para vocês o ícone dessa funcionalidade, dessa ferramenta chamada questionário que nós utilizaremos para construir as provas. Ela é chamada de teste de funções do AVA, que vocês estão vendo no vídeo de vocês. Vocês vão clicar em acessar e aí depois de acessarmos a sua direita, vocês vão clicar novamente em ativar edição. Vocês vão clicar depois em desativar edição e aí vocês já podem observar à esquerda que aparece no menu a funcionalidade de prova. Tá bem? Clicando nessa prova, a seguir vocês também vão clicar em ativar edição para que vocês possam formatar o conteúdo dessa atividade. E aí sim, no final da sua tela à direita, vocês vão observar que vocês vão clicar agora em adicionar um recurso, ferramenta, digo, recurso questionário. Clicando em questionário, vocês já vão poder adicionar.